Queridos clientes, Obrigado por sua atenção e interesse em saber mais sobre o conceito FlexPrinting. Primeiro, vamos nos apresentar, somos Jorge Hernandes e Ronald Stirb, sócios e fundadores da empresa 24x7 Controleiros com sede em Miami, Flórida, Estados Unidos. Somos uma empresa que iniciou suas operações desde 4 de abril de 2011, e nos especializamos em engenharia de aplicativos para os processos de automação utilizados na impressão gráfica. Em nossos 75 anos combinados de experiência, dentro da indústria gráfica, temos visto várias crises e transformações que a indústria teve ao longo de todos esses anos. De forma breve, explicaremos o que é FlexPrinting, sua causa, seu desenvolvimento, seu futuro e um plano de negócios alternativo, e importante para as mudanças que virão em 2021 a 2022. A pandemia não só trouxe uma contração em todos os mercados de assinaturas pré-estabelecidos, mas também trouxe uma queda inesperada nas operações de impressão que antes eram saudáveis e rentáveis. As impressoras agora se encontram sem recursos para compensar a crise que enfrentam, incluindo, os declínios de seus volumes de produção atuais. Durante de 2020 a 2021, vimos algumas empresas do setor apresentarem quedas de receita de até 50%, em comparação com o quarto trimestre de 2019. Muitas empresas, sem culpa própria, estão vivenciando a difícil tarefa de gerenciar despesas variáveis e liquidez para manter suas operações, outras, enfrentam o peso dos altos custos fixos de suas operações e infraestrutura, estes os limitam ainda mais em suas opções de reorganização. Mas nem tudo são mais notícias, em recessões econômicas anteriores, muitas empresas gráficas melhoraram e voltaram aos padrões operacionais rentáveis, especialmente aquelas que estavam envolvidas com mudanças e diretrizes aplicáveis aos seus processos. Neste documento, apresentaremos uma análise aprofundada e generalizada da situação global atual, no que diz respeito à indústria de impressão gráfica, previsões de curto e longo prazo, para este ano fiscal de 2021 a 2022, exploraremos as tendências atuais do mercado, segundo, seus benefícios e como você e sua empresa podem fazer parte de uma recuperação linear de suas receitas e operações produtivas que você perdeu, especialmente usando tecnologias alternativas, flex, do século 21. Flex Printing, é um conceito que estamos promovendo como uma tendência econômica padrão para a indústria gráfica nos últimos dois anos, mesmo muito antes do início da pandemia. As fases de implementação, para determinar as mudanças necessárias de cada localidade, serão avaliadas e apresentadas de acordo com seu interesse no tema. Ampliar as capacidades de impressão e ir além das linhas editoriais e comerciais tradicionais, especialmente para uma nova região produtiva não vivida anteriormente por suas operações, será o tema a ser discutido em conversas futuras. Entendemos que a situação global da indústria de impressão gráfica, especialmente para os jornais, está em uma fase de transformação e contração, vários fatores estão influenciando significativamente essa nova realidade. A crise da pandemia trouxe novos desafios produtivos, financeiros e de reorganização administrativa, incluindo a necessidade de reinventar novas posturas de negócios para mercados emergentes não explorados anteriormente. Essas mudanças necessárias são de alta importância e representarão o futuro de muitas empresas gráficas para o exercício de 2021 a 2022. A sobrevivência de muitas empresas gráficas devido à necessidade de diversificar suas capacidades produtivas e ativos para as operações de múltiplos módulos gráficos já é uma realidade sem precedentes. Em primeiro lugar, gostaríamos de destacar quais são essas mudanças, suas causas, efeitos, e juntos poder explicar as alternativas para neutralizar esses problemas de contração na receita editorial e da impressão comercial, anúncios, circulação e resistência criada pela web digital. Entendeu-se que uma empresa isolada não poderia agilizar suas operações e reduzir custos apenas com reorganizações internas. Além disso, não poderia alcançar nenhum crescimento substancial e apenas linear, com base em cortes em suas estruturas operacionais. Redução de custos e sacrifício de pessoal qualificado não lhes dá sólidos, nem qualificações competitivas para tornar sua empresa sustentável no longo prazo. As previsões dos economistas já veem claramente o crescimento da impressão gráfica para o terceiro e quarto trimestre do ano fiscal de 2021 a 2022. Infelizmente, as previsões não esperam um retorno substancial nas demandas de circulação, anúncios impressos e assinaturas, aos leitores de jornais e comerciais. Como tal, o retorno, não espere os números para os anos e trimestres de 2016 a 2020. A tendência mundial é transformar a fábrica de produção como uma entidade de impressão comercial separada, onde não apenas as necessidades internas de impressão de seus editores são cobertas, mas também permite operações de terceiros com maquilas impressas adicionais. A ideia é diversificar as capacidades produtivas e seus tempos de impressão, sem sacrificar seus compromissos editoriais e comerciais de seus anunciantes. Jornais e gráficos estão se tornando clientes de suas próprias operações de publicação, com isso, toda a gama operacional de impressão e distribuição muda para uma nova dimensão em suas operações, tanto financeiras quanto administrativas. Essas transformações estão permitindo que as usinas de impressão expandam suas capacidades de volume de produção e expandam receitas adicionais para suas operações internas, como exemplo, nomeamos alguns. Item maquilas impressos para outros jornais que foram deixados à mercê do mundo digital apenas. Item adição de impressão comercial, como livros, manuais, revistas, e agora com a pandemia, um novo scred não visto antes, a impressão de menus descartáveis para restaurantes, maquilas para lojas de departamento, supermercados e pedidos de entrega de consumidores, entre outros. Item impressão em materiais alternativos, como plástico, papelão, alumínio, cetim, papel ondulado, embalagens e, em alguns casos, até têxteis, que sofreram um aumento significativo nos últimos anos, e continuam a ter um crescimento linear, de mais de 30% ao ano. A conversão também teve mudanças significativas para os departamentos de vendas, criando dentro das instituições uma separação alinhada entre vendas editoriais e vendas comerciais de maquila. Esses grupos operam hoje de diferentes formas e com diferentes objetivos e planos de negócios. As vendas comerciais continuam utilizando ferramentas estabelecidas, como agências de publicidade, equipe de vendas para marketing, focadas e direcionadas exclusivamente às vendas de maquilas impressas variadas, trazendo contratos com grandes lojas, sejam nacionais e até mesmo internacionais, redes e embalagens. A demanda produtiva retorna, mas mais informa e formas alternativas de impressão. Os números são encorajadores, sólidos e prometem um claro retorno do investimento para empresas com capacidades flexíveis em seus módulos de impressão. O fechamento de muitas empresas comerciais e jornalísticas, algumas aventurando-se apenas para a mídia digital como uma saída, encontrou concorrência direta contra monopólios já pré-estabelecidos como Google, Microsoft, Yahoo, All, Bloomberg, Facebook, Amazon, entre outros. Esses gigantes da mídia digital investem bilhões de dólares anualmente para sua expansão e operações constantemente, um custo extremamente alto para que as empresas de médio e pequeno porte assumam e sejam lucrativas apenas com operações digitais. Esses monopólios permanecem extraordinariamente fortes e não permitem espaço nos mercados com retornos sobre investimentos sustentáveis e prósperos. A infraestrutura digital requer toda uma especialização técnica que só grandes empresas desse mercado podem pagar e essa é a sua vantagem. Por que os preços comerciais permanecem difíceis para a concorrência em fábricas de jornais que só fornecem produtos editoriais? O que se descobriu foi que, aplicando as despesas operacionais de toda a operação de publicação e somando-as às operações de impressão, tornou os preços de venda mais caros para os clientes de maquilas impressas com isso, as cotações estavam fora do padrão de preço competitivo quando comparadas às cotações das usinas comerciais. O custo por hora de impressão, um exemplo de 4 a 5 horas por dia, contra todas as despesas de uma estrutura editorial deu um valor falso para as cotações nas vendas de maquila. A solução para essa região, envolve uma reestruturação com a separação das operações editoriais, a partir das operações de produção de material impresso, para isso, criar volumes de impressão com múltiplos módulos programados, durante o tempo produtivo morto, que não comprometem o planejamento interno da impressão editorial e, finalmente, a expansão dos ativos, com máquinas adicionais para atender aos volumes de produção e formatos exigidos pelo mercado, fora da demanda editorial. Quando o volume de impressão e o uso de horas mortas produtivas passam para produções adicionais, sua competitividade se torna realidade e, assim, as operações de produção se tornam uma verdadeira fonte de renda adicional, com um rápido retorno sobre os investimentos que são exigidos nos processos. A tendência é clara, imprimir ou ser impresso, e esta será a nova norma após esta crise em todo o mundo. Muitos sites são preparados adicionando recursos adicionais, com tecnologias opcionais, alguns exemplos desses aprimoramentos são 4. Item ultravioleta, LED, infravermelho, tecnologias que permitem um brilho comercial e acabamento brilhante em jornais em jornais convencionais ou máquinas comerciais, sem apresentar contaminações ambientais. Item formatos alternativos para pastas, com dobras puramente orientadas para aplicações comerciais, incluindo quarterfold, double-paralel, delta, perforater, plow, chef, roll-to-roll for labels, e muitos outros. Item automação para processo de costura com acabamento de ilhotina, online e offline. Item aparação trilateral para o produto final, automaticamente em linha ou offline. Item impressão direta de bobinas para chapas ou rolos, automaticamente e com altas velocidades e volume. Item equipamentos para varniz, silicone, perfume e outras aplicações comerciais e acabamentos. Item impressão em caixas para embalagem com ou sem gravura. Item processos de sublimação em múltiplos itens e materiais para a indústria de marketing. Item opções para imprimir em alumínio, latas, garrafas, caixas e muitas outras, normalmente usadas na indústria de embalagens. Item controles inteligentes de console com ferramentas de controle digital zeta mais para quick mac red, incremento da eficiência de produção para pequenos volumes e redução de consumíveis de resíduos para melhorar a eficiência da produção da planta em sua capacidade máxima. Item controle inteligente do sistema de amortecimento como zeta mais com curvas de base de casal e interface de paginação. Item sistema de registro de precisão inteligente zeta mais com controles de pagina tion e tecnologias tp motos. Item controles de função de impressão inteligente com zeta mais incluindo funções de impressão piloto automático. Item sistema de gestão de produção com funções de impressão programadas e controles automatizados exatos para estatísticas de produção. Item funções de impressão inteligentes controla as sequências de lavagem automática de mac red, ram speed e de desaceleração zeta mais. As mudanças serão muitas, e o mercado de impressão gráfica continuará a crescer, mas nessas regiões, que não dependem necessariamente de circulações ou assinaturas de leitores, e sim, de consumíveis de natureza generalizada. As reações de alguns jornais, e impressoras comerciais a essa pandemia, com a contração do mercado de impressão, tem sido vender ativos e retirar do mercado de impressão como tal, algo que consideramos absurdo, com falsas especulações, dominados principalmente pelo fator medo, e em alguns casos, dívidas maiores que a renda dessas empresas, e isso, eles já fizeram operações de alto risco. Deve-se notar que outros estão realizando transformações para o posicionamento de mercado, por exemplo, são as operações do New York Times e do Washington Post nos Estados Unidos, ambos, assumindo a logística de consolidação com extensões de suas rotas de distribuição, reduzindo custos operacionais, aumentando os volumes de produção e implementações de tecnologias, fleques. As mudanças serão diversas nos próximos meses, o retorno do investimento será baseado nos investimentos atuais de posicionamento de mercado, com o uso de máquinas inteligentes, alta eficiência produtiva, utilizando tecnologias do século XXI, todas elas, com investimentos de impressão modular, direcionadas apenas para mercado zoneado. O posicionamento para o terceiro e quarto trimestres deste ano será imperdível para o exercício de 2021 a 2022. As maquilas impressas, como são comumente chamadas, continuarão a ser uma região interessante de alto retorno sobre o investimento, entendendo sua capacidade e direcionando suas operações, investimentos, exigirão implementações e tecnologias que possam desenvolver essas regiões. Em nossa empresa, temos a infraestrutura e ferramentas certas para essas transformações, e é por isso que as colocamos à sua disposição. Ao ter essa capacidade fleques em suas fábricas de impressão, sua empresa poderá atender a produção de maquilo em diversos mercados, tanto com papel quanto outros materiais, se desejar. A implementação de novas tecnologias, como a impressão fleques, também pode dar um salto para impressão editorial de alta eficiência, comercial, embalagem e digital. Uma vez estabelecidos, esses quatro módulos assumirão a demanda por material impresso para você, sem dúvida, um grande sucesso a partir de 2022. Basicamente, a impressão fleques permite que seja o equilíbrio perfeito para a demanda de vários clientes, e a atenção aos diferentes módulos de impressão gráfica em crescimento sustentável. É claro que a infraestrutura de muitas fábricas de impressão só atendia às suas pastas de clientes já estabelecidas. Os investimentos sempre foram motivados por contratos e negociações ou pré-arranjados para execução, mas nunca, investiram com base em ter flexibilidades com seus módulos de impressão, para produtos alternativos e baixo volume. O processo será um pouco mais extenso do que apenas máquinas de impressão ou módulos. Os investimentos, para a diversificação de produtos que utilizam sua infraestrutura existente, é um estudo com engenharia de aplicativos, e incluirá auditorias com consultorias específicas para cada fábrica de impressão. Para chegar a um plano específico para você, precisamos entender e saber qual é o seu inventário atual, estudar e avaliar sua infraestrutura e capacidade, tudo isso antes de propor mudanças que consideramos importantes para a transformação, flex. Nossas auditorias e avaliações são gratuitas, e as disponibilizamos para você. Qualquer pergunta não hesita em entrar em contato conosco. Obrigado por sua atenção e pedimos desculpas pela duração deste documento, mas como você verá, o assunto é muito mais extenso do que um simples investimento para impressão de máquinas. Mais uma vez, obrigado por sua atenção e não hesite em entrar em contato conosco.